Música Mas antes de começar é muito importante você deixar seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho pra saber sempre que sair vídeo novo no canal. Fala meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? Bom, depois de muita demora, bom, vocês vão estar, lógico, achando estranho, mas esse agora é o sofá que vocês mais vão ver, porque eu tô no interior cuidando da minha mãe que tá com problema de saúde, então eu dei meio sumidinha daqui no Instagram, mas tô aos pouquinhos restabelecendo minha rotina aí. Claro que eu não vou deixar de produzir conteúdo pra vocês, vou continuar assistindo muito conteúdo pra poder fazer resenhas livres e maravilhosas pra vocês. Voltando a que interessa, que mais interessa e o que todo mundo tá falando. Sim, é isso mesmo, vamos falar sobre Watchmen, que é tipo a série mais esperada, principalmente porque é a HBO que tá produzindo. HBO traz o quê? Só sei foda, né? É sim. Game of Thrones durou pra caralho. Então, eu tô aqui pra falar pra vocês o que eu achei, é lógico que é só o que eu achei, você deve ter achado outras coisas, sobre o primeiro episódio que saiu aí domingo passado. E domingo agora já tem outro. Se você não sabe nada sobre Watchmen, não tá entendendo nada do que eu tô falando, calma. Tem muito HQ, não li nenhuma, mas tem muito HQ. Tem aí um filme que todo mundo tá ligando muito, como se fosse um pseudo aí, uma pseudo continuação do filme mesmo, porque se passa depois dos acontecimentos do filme. Então, tá todo mundo ligando os pontos dessa maneira. Muita coisa que tem na HQ não vai ter na série, de imediato, principalmente porque assim, o primeiro contato que a gente tem com a série, ela mostra muita coisa e ao mesmo tempo ela esconde muita coisa. Ela não revela nada, mas também não... a gente não fica alheio ali. Gostei bastante e, meu, Regina King é foda, né, meu? Atriz perfeita, atriz perfeita pra, meu, ela não é... É, eu não sou cadilho muito ruim, mas ela não é King, ela é muito Queen, cara. Ela manda muito bem, ela manda muito, muito, muito bem mesmo. Fora os outros atores, né? Em relação à atuação, tá tudo maravilhoso. Mas assim, no desenrolar da trama, teve uma, tipo, primeiro frame, assim, me prendeu bastante. Porque eles têm movimento de câmera na série que é muito gostoso. Eles abrem, assim, e você consegue ver um monte de gente morrendo e você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu quero entender. Eu só fiquei só... Cara, tô querendo entender. Lógico que tem muita, muita, muita coisa, muita coisa que é referência. Se você não tá entendendo, assiste o filme. É válido você assistir o filme de novo, porque tem algumas coisinhas, assim, que você vai pegar ali no ar quando você conseguir assistir ao primeiro episódio e entender algumas coisas. Tem muitos acontecimentos que deixou a galera toda perdida. E você fica, tipo... Por que acontece isso? Quem é ele? O que ele faz? Como pode existir um preconceito nesse grau? Cara, existe. Não é uma coisa que eles inventaram. Existe esse preconceito trazido pra uma série de uma forma tão pesada. Ele existe, pessoas são, assim... Mano, já parou pra imaginar, cara, que existem pessoas, assim, pesadas, que desejam o mal da outra pessoa num grau que quer que ela morra. E eu fiquei... Esse preconceito num grau, assim, que é trazido, ele existe já. Ele já existe. Tipo, ele tá grudado nas pessoas. É uma coisa cultural. É bizarro, mas é, ele existe. E a série trazer, retratar de uma forma tão pesada... Porque, sim, é uma série pesada. Tem um conteúdo pesado? Não, cara. É uma coisa pesada. É um conteúdo que você fica... Meu, pessoas mais novas que eu... Não vão conseguir digerir esse conteúdo. Elas vão assistir, não vão entender. Igual o Mitsubishi, mas vão assistir, não vão entender, mas... Super recomendo. Meu, movimento de câmera. Tá sensacional. Sensacional. A galera tá mandando muito ver. E eu quero muito, muito, muito fazer vídeo de teoria pra vocês sobre pra gente teorizar juntinho aqui, ao desenrolar, assim, da série. Porque vai ter bastante episódio e a gente vai ficar um pouquinho confuso no meio. Então, por isso, lógico que eu vou soltar resenha, atrás de resenha, de cada episódio. E cada um vai deixando uma pontinha solta. E a gente pode ir desenrolando essas pontinhas soltas juntos. Comenta aqui embaixo se você quer que isso aconteça. Também vai rolar muito podcast, sim. Tem muito podcast. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu participo de dois podcasts muito, muito, muito gostosos. E recomendo que você escute. Além de que, é lógico que eu vou estar sempre fazendo stories em relação a esportes. Porque, sim, o canal vai falar um pouquinho mais sobre esportes. Focar mais no... Quem acompanha no Instagram viu meus stories falando sobre esportes. Existem várias arenas. Inclusive, esse final de semana eu vou estar vivenciando aí uma experiência muito louca. Não vou falar mais porque é só vocês conferindo mesmo. Super recomendo. Uma experiência, assim, tipo, chocante como essa. Que eu quero muito mostrar pra vocês. E eu quero trazer mais conteúdo, assim, relacionado a esportes. Porque é um... Meu, é um mercado que tá crescendo. E a gente poder focar, a gente ter a oportunidade desse contato. E trazer conteúdo rico pra vocês é muito importante pra nós. A gente ter esse acesso fácil, né? Por ser imprensa. E poder trazer esse conteúdo pra vocês é muito importante pra gente também. Lógico que vai ser tudo com a maior qualidade possível. Então, é só vocês contarem com o canal Carole Nerd. Quando vocês tiverem qualquer dúvida sobre CS, sobre Free Fire, sobre Counter Strike, sobre... Fica um pronosmo, mas tudo bem. Vocês conseguirem entender. Espero que tenham entendido. Se tem mais alguma dúvida, é só você comentar aqui embaixo. Deixar seu... Meu, pode ser a coisa mais confusa do mundo. Eu vou tentar entender seu comentário. Deixa aqui embaixo. Não se esqueça, quanto mais vocês não like, mais vocês compartilham. Mais o canal cresce. E ele já tá chegando quase nos 300 inscritos. Pra chegar a 500, pra chegar a 1k, é um pulo. E eu quero contar muito com vocês.